Nós estamos aqui num evento organizado pelo CACESO, que é o Centro Acadêmico de Serviço Social, que eles estão desenvolvendo um ato contra a redução da maioridade penal. Chamou alguns convidados, os alunos e a população acadêmica, para que a gente possa explicar melhor o que significa a redução da maioridade penal e quais são os argumentos efetivos que a CCJ, parlamentares e legisladores, estão querendo imprimir na sociedade, com apoio inclusive da mídia, de encarcerar, diminuir a idade penal do adolescente de 18 para 16 anos, ou seja, encarcerar os adolescentes negros e da periferia, que tem um histórico de desproteção social, sem examinar efetivamente por que o Estatuto da Criança e Adolescente ainda não foi efetivamente implementado e a política SINASE, que em 2002 foi considerada uma política pública. O SINASE veio numa perspectiva da socioeducação, tentando integrar três medidas importantes, internação, liberdade assistida e sem liberdade. Essas duas outras, processo de desinstitucionalização do adolescente. Essas duas ações não foram implementadas, eles só implementam a internação, que é uma das piores medidas que poderia desenvolver junto a essas crianças e adolescentes. Eu sou estudante de serviço social, meu nome é Renata, eu faço parte da gestão do Centro Acadêmico de Serviço Social aqui da UNB e componho uma frente de estudantes contra a redução aqui dentro da universidade. Essa frente surgiu depois de um ato espontâneo, alguns estudantes de serviço social e de outros cursos fizeram, depois da semana passada, onde foi aprovada na CCJ a redução da maioridade penal para ir para o Senado. Essa pauta que foi puxada principalmente pela bancada da bala, que a gente é totalmente contra, e esse aulão é uma primeira atividade que esses estudantes contra a redução puxaram, e aí estudantes de serviço social, da história, da sociologia e de outros cursos, e que até então não estava acontecendo nenhum debate dentro da universidade. A universidade como centro de discussão, a universidade como centro de produção do conhecimento, não está discutindo uma pauta tão importante como a redução da maioridade penal. Essa CCJ que chamamos de comissão da bala, realmente ela está querendo imprimir, fazer o retrocesso, ela está querendo quebrar todo um processo de democratização na hora da infância, que foi o Estatuto da Criança, que é desmontar o Estatuto, que é desmontar a política do Sinase, que é desmontar a perspectiva da proteção integral, que foi uma luta tão grande que essa sociedade teve para implementar a 227 na Constituição. Não, somos absolutamente contra os argumentos de diminuidade. Por que eles querem diminuir a idade de adolescente para aprendê-los mais cedo? Qual é o argumento efetivo? Porque só essa idade penal vai rebater somente nos pobres e nos negros. Nós temos uma justiça extremamente classista. É difícil que uma criança, um adolescente branco, de classe média e rica, vai para a cadeia com os mesmos atos infracionais que esses adolescentes negros foram. Como essa frente não está sozinha, a gente está se articulando com o comitê do Distrito Federal, que está se articulando contra a redução da maioridade penal. E para lembrar também que vai ter a instauração da comissão. Essa atividade é uma atividade voltada para isso, para a discussão da redução. É uma atividade que conta com vários estudantes, inclusive os estudantes que são a favor da redução da maioridade penal, porque a gente quer realmente esclarecer dúvidas, a gente quer tirar os mitos, a gente quer discutir com dados, estatísticas, pesquisas, experiências, de fato, por que a gente sustenta que nós estamos contra a redução da maioridade penal. A constitucionalidade dos direitos sociais e da cidadania, tão bravamente discutido e objeto de luta da sociedade em 1988, quando nós implementamos a Constituição, em 1990 com o Estatuto, e em 2012 a política do Sinase, então eles estão querendo desconstruir o Estado de Direito e construir o Estado Penal. Quer penalizar a pobreza ao invés de distribuir recursos? Nós temos que pensar uma política de combate às prisões contra crianças e adolescentes. As crianças têm que estar na escola, eles têm que estar em espaços em que eles podem realmente construir o seu desenvolvimento biopsíquico e social. Não se pode estar pensando políticas para a infância dentro da perspectiva e dos argumentos tão frágios, ideológicos e preconceituosos dessa comissão que está tratando da redução da maioridade penal e influenciando a população e a mídia contra crianças e adolescentes. Olá a todos nós.